Música Claro, que evento foda! Eu tô vindo de BH, assim, é a primeira vez que eu venho no Brasil JS É um evento que é famoso, assim, eu via todo mundo falando E, cara, tá sensacional essa oportunidade da gente poder tá trocando ideia com todo mundo Muita conexão, muito network Perto dos caras que a gente é fã, né? Ver o trabalho deles, Eric Wendel aqui do lado Cara, tá sensacional ter esse contato e conhecer essas pessoas Cara, um network muito top E o evento sensacional, assim, vai Tá demais! Bora! Tá demais! Música Música A CIDADE NO BRASIL É incrível a estrutura, os conteúdos, mulheres maravilhosas falando sobre conteúdos avançados E contando pra vocês aqui um pouquinho da minha palestra Falei sobre como ter uma Black Friday de sucesso com o Serverless Apps Contei um pouquinho sobre estratégias de otimização e performance com o Node.js Contei um pouquinho do caos e como que foi a minha primeira Black Friday com o Serverless numa startup E claro, algumas diquinhas Então assim, foi uma palestra que eu amei fazer, amei produzir Espero poder estar falando mais sobre isso pra vocês E quem quiser me acompanhar é a Ana Meridev em todos os redes Bom, o Brasil T.S. Confio não acontece presencialmente desde 2019 Então acho que um dos maiores desafios desse ano era justamente isso Também teve a pandemia no meio, também era um desafio Então muita gente acostumada a assistir conteúdo online E durante a produção, a organização do evento A gente pensou quais maneiras, o que a gente poderia fazer pra atrair também o público E também trazer isso de que um evento presencial é muito mais legal do que acompanhar o evento online Claro que também é importante, a gente gosta, né? Desde 2012, na primeira edição que a gente fez em Porto Alegre A gente já transmite o evento online É super importante, a gente quer tornar o conteúdo acessível pra todo mundo Todas as palestras da Brasil T.S. Confio estão disponíveis no nosso canal Mas o que a gente foca muito nisso é que a experiência de estar no evento é muito mais legal, né? E eu acho que até agora deu pra ver, assim, que realmente as pessoas gostam, né? Essa interação, fila pra falar com o palestrante, com a organização, com apresentadores Então tá sendo uma experiência incrível, assim, a Brasil T.S. Confio dos 24 Faz sentido a continuação? Faz sentido a continuação? É a aplicação A rala, papai! Mano, bem-vindo o canal Mano, bem-vindo! Caraca, ó! Brotei aqui na BrasilJS Achei que ia ter um corredor polonês em JavaScript, tá ligado? Mas, pô, foi da hora pra caramba A galera me tratou bem pra caramba E eu falo que eu tô saindo daqui, cara Praticamente com aquela sensação de falar assim Mano, eu vou largar o Ruby e vou programar em JavaScript Sacanagem! Jamais farei isso Que eu não trairei mais o movimento do Ruby, tá ligado, galera? Mas o evento da hora pra caramba Pô, a palestra foi muito boa Ontem eu falei a respeito de verdade difícil de engolir Falei a respeito da nossa área, da nossa carreira Porque a gente tem muita gente que vem de sonho pra caramba E a gente sabe que o dia-a-dia true não é tão perfeitinho Igual a galera vende por aí Igual a galera tá querendo ser dentro Entrar na nossa mente E querer, mano, bombardear a gente com várias coisas Pra deixar a gente mais indeciso ainda Então, baita evento, baita organização Bom pra caramba E se me chamar pro próximo, pode ter certeza que eu volto Valeu! Comenta, beleza? Comenta, tá funcionando E aí pessoal, eu muito mais bem Eu tinha muito ansiação E aí pessoal, eu amo esse erro Muita gente, eu amo esse erro E essa volta Eu gosto muito boa E essa volta E a segunda volta E a segunda volta A B C D, quando escolhemos a resposta, há alguns animais que estão acontecendo, e eu gostei muito disso. E eu falo sobre minha aula, eu falo sobre o Web Debugging em DevTools, e eu acho que o público realmente gostou, e eu recebo muitas claves, e eu compartilho muitos DevTools tips para que você seja mais produtivo em Debugging o Web. Música Bom, terminei agora a minha apresentação, e cara, que sensacional, que energia está aqui participando com esse evento, mais duas mil pessoas participando, fora as pessoas que estão aí remotamente. Então, você que não veio, tenta vir nas próximas vezes, porque aqui é um ambiente de networking, para você que quer evoluir, quer pensar mais, e ó, você que perdeu minha palestra, quiser ver, vai estar na stream da BrasilJS também para você assistir. Foi uma das palestras mais difíceis e com maior qualidade que eu já fiz até hoje. Então, revisa, faz os experimentos, que eu quero saber o que que você tem aí para fazer com isso. é bom. Cinqueira! Cinquenta! O vídeo vai ser um acessário, e não aquele QR12 lá. O evento aqui está fantástico, eu estou adorando, e não só as palestras, com muito conteúdo que é muito bom, mas também essa vibe com a galera, toda essa energia de estar aí bem pessoal, tirando foto, conversando, encontrando os amigos. e essa é a volta da BrasilJS, né? Então, eu estou com muita expectativa também já para 2025, porque eu já estou até fazendo novos contatos para já puxar a gente para tanto palestrar, quanto para vir, quanto para participar, trazer caravana. Então, essa volta está sendo muito importante para a BrasilJS, como um marco assim, para nós. E a expectativa do ano que vem também, já está sendo alinhada com uma galera, que muitos aqui estão me dizendo, que foi a primeira vez que vem em um evento, uma conferência que é presencial, né? Porque a pandemia teve esse hiato com o mundo. Então, realmente, isso está sendo uma experiência fantástica. Quem está aqui, eu acho que vai estar contando boas histórias. Para mim, está sendo muito gratificante participar da BrasilJS mais uma vez, participar como uma das produtoras e participar da organização desse evento maravilhoso, né? Em todo o processo, desde que a gente comece a trabalhar meses antes para montar tudo isso aqui que vocês estão vendo. Até o dia de hoje, cada pessoa que chega no projeto, que se agrega às equipes. Eu fico feliz de trabalhar no projeto como esse, que, além de tudo, leva conhecimento para a comunidade de desenvolvedores, da comunidade de JavaScript, que compartilha tendências, compartilha os conteúdos mais inovadores. E esse ano ainda se abre aí com palestras mais sobre tecnologia, que vai além, né, do conteúdo de desenvolvimento. Traz o Atila e a Marino à África. Saio daqui cheia de conhecimento, cheia de novas experiências. E muito grata a tudo isso. É muito feliz de estar em Porto Alegre. Eu sou a África Flores, de NASA, e vou compartilhar hoje sobre o novo Paradigm Shift na Air Observation. Todos os dados que estão disponíveis e que estão próximos a ser disponíveis também. Estou realmente gostando da conferência porque tem muita nerdidade que se torne. Eu aprendi um pouco de todas as contas e o que estão compartilhando. e espero compartilhar também as possibilidades, as possibilidades, as possibilidades, as possibilidades, que JavaScript tem para processar data de satélite. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. e até a próxima. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.